Algumas pessoas têm manchas tão escuras no rosto que nem com várias camadas de maquiagem conseguem esconder elas. Eu e a minha equipe de dermatologistas desenvolvemos um kit clareador para manchas que serve para utilizar no rosto, pescoço, colo e mãos. Clica aqui neste botão para conhecer e garantir o céu.